Bem-vindos e bem-vindas ao Mindasset, podcast da Itaú Asset. Sou a Clara, da equipe de comunicação, e hoje a gente está aqui em mais uma edição em vídeo com dois convidados que voltam ao Mindasset para a gente falar sobre a evolução do mercado de crédito estruturado, os marcos que a Itaú Asset atingiu, diferentes produtos lançados e, claro, as perspectivas para esse mercado. Então, por isso, hoje eu conto com a presença do Sérgio Goldstein, que é Head de Crédito Estruturado aqui da Itaú Asset, e do Felipe Wright, que é gestor da Mesa de Crédito Estruturado também da Itaú Asset. Então, Sérgio, Felipe, sejam bem-vindos novamente aqui. Muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com você. Maravilha. Muito obrigado pelo convite. Legal, então vamos lá. Acho que desde a última vez que a gente esteve aqui nesse estúdio, bastante coisa aconteceu, foi em janeiro do ano passado, ali no comecinho da nossa terceira temporada, e eu queria começar com um pouco dessa trajetória e retrospectiva aqui, né? Bastante coisa aconteceu já no começo desse ano, a gente vai falar disso ao longo do episódio também, mas eu queria ressaltar aqui o marco que a Mesa de Crédito Estruturado atingiu, os 10 bilhões sob gestão, num período relativamente aqui curto de tempo, então queria que, Sérgio, você trouxesse um pouco mais dessa trajetória, esse backstage, como é que foi a evolução de vocês aqui dentro desse período. Legal. De novo, obrigado pelo convite, gostoso estar aqui com vocês de novo. Mesa de Crédito Estruturado, ela fez três anos, né? Então, ou seja, a gente começou em 21 e veio escalando a mesa aí nesses últimos três anos, que teve vários momentos diferentes no mundo de crédito, teve momento de juros extremamente baixos, juros extremamente altos, teve momentos de bastante dificuldade nesse segmento, com algumas empresas tendo dificuldades financeiras. E a gente, de certa forma, na área de crédito estruturado, o que eu acho que a gente conseguiu fazer foi construir aqui o nosso negócio, colocando um tijolinho de cada vez, construindo ele com calma, vendo quais eram as melhores oportunidades, seguindo bastante o DNA do banco, o DNA da própria Itaú Asset, que é um DNA, obviamente, de buscar retorno para os nossos cotistas, mas com bastante cuidado na preservação de capital. Então, acho que a gente teve um sucesso quando a gente buscou fazer isso. A gente construiu um mundo de fundos e de oportunidades para os nossos investidores com bastante diversificação. Então, ou seja, a gente quis entender o que o cliente do outro lado tinha interesse e, a partir daí, a gente criou produtos que a gente entendia, entende, que atendem essa expectativa do cliente. Então, acho que a gente está bastante satisfeito. Assim, pós três anos, a gente, como você mencionou, a gente chegou no número de 10 bilhões de reais, que deixou a gente bastante feliz pelo reconhecimento e sabedores aqui da confiança que a gente recebeu de cada um dos cotistas, os cotistas dos nossos investidores. E a gente segue fazendo o nosso trabalho com alguns pilares que, desde o começo, são pilares bastante relevantes na mesa de crédito estruturado. Então, uma visão de diversificação de riscos. Ou seja, sabendo que a gente está num país bastante volátil, com segmentos com bastante volatilidade, eu acho que a gente construir carteiras que tenham riscos bem diversificados, sejam de devedores, setoriais, etc. Para a gente é bastante importante. Acho que a gente construiu uma mesa que a gente buscou trazer pessoas com conhecimentos específicos. Então, ou seja, a gente entrou na área agro desde que começou os fiagros, etc. E a gente teve bastante sucesso, mas justamente porque a gente trouxe pessoas da área, pessoas que fazem esse tipo de atividade. A gente entendeu que não dava para fazer um agro aqui da Faria Lima. Ou seja, nosso agro é um agro que acaba viajando bastante, indo para o Brasil todo. Infraestrutura é um segmento que a gente também gosta bastante. Então, a gente contratou pessoas capacitadas para trabalhar na infraestrutura. Então, ou seja, eu acho que a gente, desde que iniciou a área, é uma preocupação grande com a cultura de formar pessoas com especialidades e, ao mesmo tempo, uma capacidade de analisar profundamente cada um dos casos. Acho que a minha formação jurídica me leva a ter uma predileção ou gostar bastante, saber que é importante você ter todo o aspecto jurídico bem formalizado, garantias bem feitas, registradas. Então, eu acho que a gente conseguiu criar uma área que trouxe retorno, ao mesmo tempo com diversificação, com segurança. Então, a gente, acho que passa esses três anos com bastante felicidade e tendo alcançado aqui essa marca de 10 bilhões de reais que nos deixa bastante orgulhosos aqui. Mas seria bom ouvir o Filipe também, a visão dele. Com certeza. E é engraçado porque foram três anos, mas aconteceu tanta coisa nesses três anos que parece muito mais. Foi uma longa jornada até aqui, até essa marca histórica de 10 bilhões de reais, mas uma jornada extremamente satisfatória, até olhando para trás e vendo tudo que a gente veio construindo, todos os desafios que a gente foi superando até chegar nesse ano de 2023, que foi um ano extremamente desafiador para crédito como um todo, mas para a nossa mesa, em específico, foi um ano realmente muito positivo em termos de captação, em termos de performance, que a gente se orgulha bastante do trabalho que foi feito. E foi um trabalho que, até pensando no crescimento, nessa captação, que ele não foi específico de 2023, foi o que aconteceu ao longo de toda a história da mesa, tudo que a gente foi criando nos anos de criação da mesa, que realmente culminou nessa consolidação da mesa no ano de 2023. Eu acho que 2021, 2022 foram anos que a gente estava criando bastante produto, ainda criando o branding da mesa como um todo, o que é a área de crédito estruturado da Itaú Asset, e eu acho que 2023 foi o ano realmente da consolidação, e aí dessa guinada importante aqui de crescimento, batendo essa marca histórica. A gente gosta de separar a mesa atualmente em seis pilares de investimentos. A gente tem três pilares que são focados em setores específicos, que daí é a parte do agronegócio, a parte imobiliária e a parte de infraestrutura, que obviamente também estão ligados com os segmentos que a gente tem, isenção de imposto de renda nos rendimentos para a pessoa física. E a gente tem uma parte que é super importante, que eu acho que teve uma guinada super importante de crescimento também ao longo de 2023, que são os nossos fundos mais multissetoriais, que tem um caráter em entregar um retorno mais robusto, realmente um retorno absoluto, até por isso que a gente faz parte de um multimesas aqui dentro da Itaú Asset, que já é uma modalidade super conhecida do mercado. E depois a gente tem duas caixas que são bastante específicas, mas que trazem bastante sinergia para a mesa como um todo, que é a parte de oportunidades especiais, onde a gente olha um pouquinho de operações com ativos judiciais, operações especiais para algumas empresas em reestruturação, por exemplo, ou fazendo um turnaround. E também a parte de teses específicas, que a gente olha uma tese, acho que vale fazer um fundo específico para aquela tese. Então, acho que esses seis pilares vieram sendo criados e sendo consolidados. E 2023, então, foi o ano realmente da consolidação da mesa e foi algo que foi difícil, foi desafiador, mas que a gente passou de forma super positiva e com bastante orgulho olhando para trás. Legal, legal. É bem bacana ouvir essa história, todo o backstage por trás também e até aproveitando o gancho aqui focando em um dos pilares que também faz super sucesso em todas as nossas comunicações e redes sociais, né? Não dá para deixar de mencionar o crescimento da grade de fundos listados. Então, como vocês mencionaram, a gente tem o Rura11 ali para o agronegócio, o IFRA11 em infraestrutura, do lado do setor imobiliário, o Tempos, o ICRI11, ainda novidades pela frente também, né? Então, queria que vocês trouxessem na visão de vocês a importância desses tipos de investimento para a carteira dos investidores. Bom, os fundos listados em Bolsa, eles são bastante interessantes na visão do gestor, porque são fundos que você tem um capital perpétuo, né? Um capital mais de longo prazo. Então, ou seja, você te permite fazer investimentos de mais longo prazo sem você ter aquele risco do resgate pelo cliente. Então, nos permite buscar operações específicas, operações desenhadas, especiais para esse tipo de fundo. Eu acho que esse é um diferencial. Eu acho que é um produto muito interessante para a pessoa física, para diversificar o seu patrimônio, lembrando que esses fundos, eles têm benefício fiscal. No caso do fundo agro e no caso dos fundos imobiliários, todos os proventos estão isentos de imposto de renda. No caso do fundo de infraestrutura, além dos proventos, a própria negociação, o ganho de capital da mais-valia da cota também não tem tributação sobre o ganho de capital. Então, é um produto que além de trazer uma isenção importante, é um produto que acaba diversificando a carteira do investidor. Então, nos parece um produto talhado e interessante para a pessoa física. A gente criou produtos que a gente entende seguem aquele pilar que eu mencionei no começo, produtos bastante diversificados. Falando um pouco especificamente do agro, para a gente, sempre foi claro que a gente precisava ter um produto com bastante diversificação, tendo em vista a volatilidade do setor agro. Então, uma volatilidade tendo em vista a questão de clima, de preço de commodity, entre outras. Então, para a gente, a gente justamente, esse momento que a gente começa a ouvir notícias sobre o agro não indo tão bem, etc., a gente fica muito tranquilo com o fundo que a gente construiu, seja pela diversificação, seja pelo cuidado na escolha dos devedores, seja pelo cuidado na concessão dos créditos, seja pelas garantias que a gente tem em cada um dos créditos concedidos. Então, eu brinco um pouco que tudo que a gente fez até hoje no fundo foi mirando um momento como esse de mercado em que tem muita gente aqui sofrendo e a gente aqui tendo uma carteira saudável, uma carteira que a gente visita os produtores e a gente vê que sim, eles tiveram eventualmente um pouco de quebra, etc., mas continuam saudáveis com capacidade de pagamento, etc. Então, os fundos listados seguem muito dessa nossa característica, de um cuidado bastante com a preservação de capital dos investidores, o capital que nos foi confiado, a gente ter esse carinho com os recursos que nos são dados para que a gente possa colocar eles em devedores que a gente considera que são devedores críveis, com capacidade financeira, etc. Então, os fundos listados hoje, os nossos fundos listados, eles seguem todos indo bastante bem, entregando aqui os dividendos, os proventos que os investidores tanto gostam e a nossa visão é aumentar cada vez mais a grade. Então, ou seja, ouvir um pouco o que os cotistas, o que os investidores desejam, entregar produtos aqui com a qualidade da gestão da Itaú Asset para cada um deles e aproveitando ainda esse benefício fiscal que os listados entregam para as pessoas físicas. O que eu acho que é legal também comentar desses produtos é o caráter de renda que eles têm, porque eles pagam dividendos mensais. Então, como fonte de complemento de renda, é um tipo de produto muito bacana e eu acho que faz sentido todo investidor entender se faz sentido para a alocação de capital dele. Porque realmente é um produto que você sabe que, por exemplo, no caso do Rura, do IFRA, todo quinto dia útil do mês você vai receber o dividendo daquele produto. Então, como complemento de renda mensal é um produto bem interessante, ainda mais com essa questão da isenção de imposto de renda. E são produtos, tanto o Rura quanto o IFRA, que já têm um patrimônio super relevante, estão entre os maiores da sua indústria. Então, eu acho que todo o trabalho que foi feito foi realmente para ter produtos com robustez e produtos que tenham uma negociação e um giro no mercado secundário importante, o que faz com que o investidor consiga ter uma liquidez nesse tipo de produto caso ele queira comprar ou vender o seu ativo e ter uma liquidez em D mais 2 que é o prazo da bolsa para fazer o pagamento. Então, realmente são produtos que têm uma liquidez, que têm um rendimento e ajudam, então, na complementariedade da carteira dos investidores. E se a gente olha para esses produtos, acho que é importante ressaltar esse ponto que o Sérgio estava comentando, que é o tempo que a gente gasta para montar a carteira desses produtos, a ideia da construção do portfólio, como que a gente faz toda a análise, como a gente faz todo o acompanhamento, que é o exemplo, por exemplo, do IFRA11. É um fundo que a gente olha a carteira, faz toda uma análise muito cuidadosa para a seleção dos ativos e se a gente pega o fundo, que é um fundo já com bastante tempo de mercado, é um fundo que a gente começou, ele no comecinho de 2020, então, antes da pandemia até, e nunca teve um evento de crédito na carteira. A gente nunca teve postergações de pagamento, nunca teve mena de implência. Isso mostra realmente como é essa qualidade importante na forma da gente fazer a análise da construção e acompanhamento da carteira dos nossos produtos. E aí, aproveitando isso também, queria ressaltar um pilar de transparência que vocês têm bastante, então, a gente tem os vídeos mensais em que os gestores falam sobre os destaques da carteira, pagamento de dividendos, que é super importante para o investidor e a gente tem cada vez mais investidores nos acompanhando aqui nas redes sociais da Itaú Asset e ansiosos aqui a cada mês para saber mais sobre as perspectivas. Então, esse é um DNA da mesa também, que está super em voga e é importante para o investidor, além das próprias cartas mensais da gestão que a gente também disponibiliza no nosso site. Então, faz toda a diferença, a gente recebe feedbacks super positivos daqueles que acompanham mensalmente vocês ali, seja pelo vídeo, seja pela carta. Legal, é bom ter esse feedback de vocês, porque, em geral, a gente gosta de fazer gestão e a gente tem mais dificuldade de fazer esses vídeos, etc. Então, para a gente sempre ter esse feedback que os vídeos estão sendo bem vistos e as pessoas estão aprendendo mais com eles, para a gente ter um valor muito grande. A gente brinca aqui na mesa que como atores nós somos ótimos gestores. Legal, e também as visitas, as visitas do Rora principalmente fazem sucesso pelas nossas redes sociais. Tem um vídeo que eu gosto bastante que eu falo para todo mundo olhar nas redes sociais da Itaú Asset, que é o vídeo que mostra todo o caminho que o pessoal aqui da área percorreu no Mato Grosso para mostrar que realmente a gente vai em loco ver como estão os produtores, tudo isso que a gente vê das notícias na mídia falando quebra de safra e etc. A gente tem que entender como estão os nossos produtores que a gente está fazendo investimento, como estão a liquidez deles, como foi a safra específica para eles e só indo visitar. Então, esse vídeo é muito legal que mostra realmente vários pontos que a gente parou ali ao longo do Mato Grosso mostrando realmente que o agro não se faz só como o Sérgio falou aqui da Faria Lima, tem que ver lá o campo, como está a produção, como que está o dia a dia de fato. O nosso mote é que o nosso agro não é patinete na Faria Lima, é caminhonete no Mato Piba. Muito bom. Bem legal, bem legal. Agora, aproveitando e voltando naquela questão aqui que a gente debateu no início, o cenário realmente de 2023 foi super desafiador, logo no começo do ano a gente teve alguns eventos que impactaram bastante o mercado de crédito, mas como vocês falaram, foi um ano de destaque, de performance para a mesa de crédito estruturado como um todo. Então, queria saber aqui como é que foi navegar por esse cenário e quais foram os diferenciais que fizeram vocês capturarem essa performance diferenciada para o investidor? O ano de 2023, ele, na nossa visão, ele chancelou um pouco os princípios que a gente segue na mesa, tá? E estou sendo um pouco repetitivo aqui, mas é porque a gente também é um pouco repetitivo no nosso dia a dia, que é diversificação, tá? Então, ou seja, diversificar os portfólios é algo super relevante para a gente. Agora, diversificar com créditos bastante bons, tá? Então, eu acho que em 2023 um diferencial foi a nossa capacidade de diversificar a carteira e diversificar a carteira em bons créditos, tá? Então, acho que esse foi o primeiro pilar que nos diferenciou do mercado, fazendo com que nossos fundos ficassem em geral todos eles acima do DI e entregassem aí o retorno que a gente almeja entregar para os investidores. Eu acho que uma outra trilha que a gente sempre buscou foi colocar ativos securitizados nos nossos fundos, Então, FIDICs, eventualmente CRIs e CRAS que a gente acha que são riscos bastante interessantes, tá? Então, ou seja, os FIDICs são os fundos de investimento em direitos creditórios que você pode ter desde a cota mais sênior, que é a cota mais protegida, até a cota mezanino, que é médio protegida, até a cota mais arriscada, que é a cota subordinada. Então, a gente fez um trabalho grande de ter nesses nossos fundos em geral cotas sênios bem protegidas que aguentaram bastante qualquer tipo de problema nesse ano de 23. Então, ou seja, essa aposta que a gente fez em produtos de securitização, eu acho que ela se pagou bastante em 2023. Então, a gente teve aí 21, 22 para conseguir fazer uma originação bem feita, conseguir encher nossos fundos, nossos investimentos com esse tipo de ativo e eu acho que eles deram bastante alegria para a gente no ano de 23. E além disso, uma capacidade de antever alguns problemas e não estar neles, ou mesmo alguns problemas que a gente via que poderiam acontecer, papéis que a gente tinha na carteira e vender eles no momento adequado. Então, acho que a gente também teve agilidade para se adequar bem ao momento de mercado. Então, minha visão é que 23 para a gente foi um divisor de águas na mesa em relação ao ano que em geral para a indústria foi bem difícil e a gente conseguiu se diferenciar mesmo nesse momento. Então, acho que é algo que a gente se orgulha aqui como foi o resultado que a gente entregou em 23 em relação aos nossos fundos de crédito. Exato, foi um ano extremamente desafiador como todo mundo sabe, eu acho que para a indústria de crédito como um todo foi realmente um ano com muitos desafios, mas a parte em que a gente fez uma seleção de ativos já a priori super importante, aí vai entrar muito a governança que a gente tem aqui na hora da seleção de um ativo, todos os crivos que a gente faz, todos os comitês em que a gente submete um crédito antes realmente de fazer um investimento. Isso é super importante para que a gente consiga então, desde o momento zero, estar fazendo uma carteira que a gente entende que vai conseguir enfrentar os diferentes cenários. e também saber como você se portar nesses diferentes cenários, porque às vezes você pode ter um momento de muita diversidade, mas se você está bem posicionado, você consegue também aproveitar oportunidades. E é onde eu acho que a gente conseguiu saber navegar com bastante sangue frio, entender que são movimentos cíclicos que acontecem no mercado, que a gente sabe que tem um momento em que realmente as coisas vão estar um pouco mais difíceis, mas que isso é algo que vai ter alguma duração. A gente ainda pode ter uma dúvida sobre qual é o tempo que vai demorar esse movimento, se vai ser um movimento que vai demorar um mês, dois meses, seis meses, um ano, mas a gente sabe que o mercado é cíclico, uma hora vai ter um ponto de inflexão. E é saber como você vai estar posicionado e tentar acertar ao máximo esse ponto de inflexão. E foi algo que a gente foi fazendo de forma muito criteriosa ao longo do ano passado, porque a gente viu que teve algum momento, principalmente no primeiro semestre, que começaram a surgir muitas oportunidades interessantes também. E para quem estava realmente avaliando o mercado, entendendo que em algum momento ia acontecer esse ponto de inflexão, surgiram oportunidades muito interessantes com bastante taxa, com bastante remuneração e foi onde a gente conseguiu então navegar muito bem com os nossos fundos e trazer essa performance diferenciada. Se a gente pega, por exemplo, o Proceeding Advanced, que é o nosso fundo aberto com uma cotização um pouquinho mais longa de D60, foi um fundo que entregou um retorno acima de CDI mais dois no ano passado. Acho que foram pouquíssimos fundos abertos de crédito no ano passado que conseguiram entregar esse nível de retorno. Isso foi porque a gente, tinha feito aquela seleção inicial importante de ativos e também soube navegar muito bem nesse cenário buscando ali as oportunidades nesse movimento de adversidade que a gente teve. E aí com isso a gente preparou uma carteira que conseguiu navegar muito bem, trazendo bastante retorno e depois que a gente conseguiu auferir o retorno com essa carteira, a gente vai fazendo uma gestão ativa nela e aí a gente vai rotacionando os ativos e comprando então novos ativos no lugar. Então eu vou lá, compro um ativo a CDI mais 3. Depois a gente tem um fechamento de spread relevante nesse ativo e eu consigo vender ele por uma taxa menor. Então eu vendi, por exemplo, a CDI mais 1, 1,5. Isso significa que eu tive um ganho aqui nesse ativo. Eu vendi por um preço maior porque eu comprei com uma taxa que antes estava num outro patamar. Com isso a gente gera um ganho profundo e aí com os recursos dessa venda eu vou lá e compro um novo ativo, por exemplo, CDI mais 2,5, 3 e aí espero depois esse ciclo de fechamento de novo. Então quando a gente vai com um mote também de gestão ativa para a gestão dos nossos portfólios em que a gente está comprando bons ativos num mercado primário e eu sei que eu posso ainda oferir ganhos no mercado secundário, a gente consegue então ter uma cabeça importante de sempre rodando o portfólio e aí trazendo esses alfas a mais para as nossas carteiras. E é o que a gente está também preparando agora para o futuro. A gente está sempre com essa cabeça, sempre procurando onde estão as oportunidades e como construir um portfólio para oferir melhor elas. Exatamente, é um exemplo aqui excelente da gestão profissional na prática capturando ganhos para o investidor. mas também além dos fundos que já existiam aí também tiveram bastante novidades nesse ano de 2023 inclusive o primeiro fundo de previdência da mesa de crédito estruturado que é o Flexprev Advanced que está completando um ano agora em março com uma performance também super destacada de CDI mais 3% já líquido de taxas então queria que vocês trouxessem um pouco dessa visão de como é que foi a construção desse primeiro fundo de previdência e como é que vocês também conseguiram aqui orquestrar essa performance. Foi um momento ali no ano de 2023 que a gente entendeu que estava na hora da mesa de crédito estruturado aqui da Itaú Asset ter de fato um mandato de previdência. A gente já tinha constituído os nossos fundos abertos a gente já estava num movimento importante de crescimento deles mas a gente entendia que era necessário também um mandato de previdência e a gente entendeu que ali em março de 2023 a gente estava com uma oportunidade bastante interessante para começar de fato esse produto e a gente começou ele com muita cautela começou ele pequeno e foi realmente crescendo aos poucos o produto aproveitando aquelas oportunidades mas é como eu estava falando sabendo realmente navegar nesse mercado porque era um momento ainda de bastante incertezas ali quando a gente pega março de 2023 a gente ainda estava num movimento em que o mercado ainda não tinha uma noção de quando a gente ia chegar naquele ponto de inflexão que eu estava comentando mas a gente já começava a ver algumas oportunidades surgindo e a gente tinha certeza que iam ser bons investimentos e aí a gente começou então a fazer a construção desse portfólio comprando bastante ativo e bastante ativo com uma característica de boa qualidade de crédito e trazendo também para a composição desse portfólio todo o conhecimento que a gente tem de crédito estruturado então a gente foi juntando todo um portfólio que a gente chama aqui no jargão de mercado de crédito high grade mas misturando também com produtos de crédito estruturado que faziam com que a gente tivesse tanto oportunidade de alfas e retornos aqui a mais no produto por conta dessa gestão de portfólio mas também trazendo alguns ativos que já tinham desalargado um retorno interessante também e aí com isso a gente conseguiu realmente ter um ano muito positivo eu acho que a performance foi muito bacana do produto como você comentou entregou nesse um ano aproximadamente CDI mais 3 retorno que é extremamente positivo aqui para a indústria e também a gente teve uma captação super relevante então é um produto que já passa de um bilhão de reais em captação também foi um a gente entende que um reconhecimento do trabalho mas também uma confiança que a gente agradece bastante dos investidores que investiram no produto acho que em relação tanto ao PREV quanto aos nossos demais produtos algo que também nos deixa com orgulho é a gente conseguir entregar para o investidor aquilo que a gente falou que iria entregar então o fundo de previdência desde que a gente saiu com ele a gente indicou que ele era um fundo para render entre 2 a 3% acima do CDI líquido e a gente cravou esses 3% então ou seja a gente não ficou inclusive no topo da faixa de rentabilidade que a gente estava mencionando esse é um fundo que se aproveitou muito da capacidade da mesa que o Felipe mencionou de achar boas oportunidades adquirir bons ativos e no momento correto quando a gente via que o preço dele já tinha chegado num nível que não fazia mais sentido ter em carteira vender aquele ativo rotacionar e trocar por outro ativo então ou seja eu acho que isso é uma característica muito forte também da nossa mesa ou seja a gente não é aquele investidor no jargão inglês buy and hold que compra e segura a gente sim tem ativos que a gente compra a gente gosta e a gente segura mas também tem muitos ativos que a gente compra pelo preço que a gente acha adequado e quando a gente sente que o mercado está dando uma oportunidade da gente vender por um preço que para a gente não parece mais fazer sentido manter aquele ativo a gente vende traz o retorno para o fundo e busca um outro ativo para a gente investir então ou seja com isso a gente consegue entregar CDI mais 3 num fundo sem que a gente tenha corrido o risco de créditos necessariamente CDI mais 3 CDI mais 3 e meio 4 a gente em geral comprou créditos que são bem melhores do que isso mas que ao longo do tempo a taxa de juros desses papéis diminuiu então o preço do papel subiu e a gente vendeu então com esse ganho tendo em vista a mais valia do preço do papel então acho que isso também é uma característica que a gente ao longo do tempo foi se acostumando a ser uma mesa que rotaciona bastante os papéis buscando as melhores oportunidades saindo quando a gente acha que já chegou no preço padrão que a gente gostaria e buscando novas oportunidades no mercado perfeito super importante ressaltar isso que vocês fazem aqui tão bem mas agora falando um pouquinho mais já sim caminhando aqui para as quase nossas últimas perguntas eu queria falar de uma mudança aqui que a gente teve no primeiro trimestre de 2024 que também impactou o mercado e daí eu já puxo o gancho disso foi bom ou ruim para os fundos como é que vocês conseguiram enxergar esse impacto ali no mercado como um todo mas que foi as mudanças regulatórias nos títulos ali nas LCAs LCIs Cris e Crás a gente viu o mercado um pouco alvoroçado e falando bastante sobre isso principalmente pelo interesse das pessoas físicas por esses títulos então como é que aqui do lado de vocês isso se refletiu acho que o primeiro ponto que é importante falar pela questão fiscal do país a gente já imaginava que em algum momento ia ter alguma mexida nessa parte de tributação desses ativos então para a gente na mesa talvez o timing foi uma surpresa mas não que isso iria vir então quando a gente falava de mercado a gente já imaginava que em algum momento algo como isso podia acontecer para os fundos de crédito foi algo positivo então sei que muitas pessoas físicas ficaram chateadas com a mudança então eu falo com bastante cuidado mas assim para a gente gestor de fundo de crédito trouxe um movimento positivo de mais gente olhando para o nosso produto tentando entender o nosso produto e especialmente trazendo um volume maior para os fundos de crédito o que justamente trouxe um fechamento das taxas e uma mais-valia dos títulos que a gente já carregava olhando para o futuro a gente entende que os investidores agora eles vão ter que sair um pouco dessa zona de conforto que era ter um título incentivado bem high grade de bancos de primeira linha e vão ter que buscar bons gestores que eles se sintam confortáveis com risco retorno para que esses investidores consigam buscar um novo tipo de investimento e aqui que a gente quer um pouco se colocar e mostrar nosso trabalho então ou seja a gente acha que a gente tem um histórico bastante interessante para mostrar a gente conseguiu navegar em momentos bastante distintos de mercado mas especialmente a gente acha que fomos bons marinheiros no mar revolto de 2023 então a gente está preparado aqui para poder receber os recursos desses investidores que até então investiam nesses ativos mais seguros entregar para eles um resultado mas especialmente sem volatilidade e com segurança então a gente acha que está se desenhando para 2024 um cenário bastante positivo para crédito e os bons gestores acho que vão trazer boas oportunidades e bons retornos para esses investidores agora órfãos aí das letras e crise E eu acho que um ponto importante eu acho que era um pouco do que o Sérgio estava comentando que a ideia que a gente já tinha alguma sensação de que alguma coisa iria mudar e a gente sempre discutia também algo como por exemplo está vindo uma nova operação de um CRA de um restaurante por exemplo faz sentido eu colocar no meu fundo do agronegócio o investidor deu para a gente esse mandato ele espera que tenha um risco de um restaurante num fundo do agronegócio ou ele estava imaginando que eu ia estar investindo num produtor rural ou numa empresa que vende sementes por exemplo ou algo que tivesse de fato ligado na cadeia da produção em si agro então já era um ponto que a gente discutia muito a gente entendia que o nosso mandato era algo mais ligado ao agro mesmo quando a gente fala desse segmento específico mas o mesmo vale para outros também e um ponto que é importante é a gente tem que para a construção dos nossos mandatos e para os nossos portfólios a regulamentação ela não influenciou de forma relevante os ativos que a gente avaliava porque os ativos que a gente avaliava já eram muito ligados ao mercado imobiliário já eram muito ligados ao mercado de fato do agronegócio então a gente não acha que a gente tem aqui um problema de alocação nos nossos produtos que isso vai dificultar de forma relevante a construção dos nossos portfólios porque já era algo que a gente fazia quando a gente olha por exemplo já o mercado de infraestrutura é um mercado que a gente vê uma demanda muito forte dos investidores cada vez mais os títulos tem saído com taxas muito amassadas e a gente acha que vai chegar a um ponto de equilíbrio porque não adianta você comprar um investimento que ele é isento mas com uma taxa muito, muito baixa se você poderia comprar um outro investimento que é tributável mas com uma taxa muito maior então o mercado ele vai também começar a chegar a um ponto de equilíbrio que a gente acha que está próximo de acontecer ainda pode ser que tenha alguns tipos de fechamento ainda de taxas mas que a gente acha que realmente as coisas vão se equilibrar e com isso a gente entende que o fluxo para fundos de crédito deve ser cada vez mais forte até porque é um investimento que na nossa visão tem tudo para ter um ano de 2024 de forma positiva e também é um ano em que os juros continuam de certa forma altos se a gente pega o que tem precificado hoje em dia numa curva pré a gente está falando de algo como 10% para os próximos anos na média o que faz com que então de fato a gente tenha um retorno nominal alto mais o spread de crédito entregando um retorno absoluto aqui para os investidores interessante então a gente acha que o fluxo para fundos vai continuar alto a gente acha que os spreads eles vão ter um movimento ali de acomodação o que faz com que então o ano seja bem positivo aqui para crédito como um todo e mais alguma oportunidade a vista para a gente encerrar esse episódio com a perspectiva de vocês para o ano de 2024 bom a gente está super otimista com o ano a gente entende que 2024 é o ano do crédito a gente já vê o cenário macro melhorando para crédito as taxas de juros caindo é um alívio para as empresas que são tomadoras desse crédito a gente sente um fluxo de investidores como eu comentei aqui vindo para o mercado de crédito então ou seja isso gera mais liquidez isso gera mais procura isso gera também uma valorização dos ativos que a gente tem nas carteiras então a gente está bastante otimista preparado aqui para receber os investimentos aqui dos nossos cotistas para finalizar queria de novo agradecer a presença que vocês nos trouxeram aqui para a gente é um orgulho muito grande super interessante poder falar e passar um pouco do que a gente está pensando aqui para a ponta a gente ter conseguido chegar em 10 bilhões de reais eu acho que teria muita gente aqui para eu agradecer então acho que aí está o Asset como um todo todos os provedores todo mundo que ajuda a gente dentro da Asset vocês aqui de mídia que fazem um trabalho de mostrar um pouco o que a gente tem feito a nossa equipe e também falar um pouco dos canais então ou seja a gente aqui sempre se apoiou e teve o apoio e a confiança da turma do Ion da turma do Private do banco acho que sem eles a gente não conseguiria construir aqui essa carteira tão interessante de investimentos como a gente construiu então aqui é uma finalização com um agradecimento geral aqui da gente ter construído e a gente entende que a escolha aqui de um gestor é uma escolha de confiança então a gente agradece aqui cada um dos investidores nossos aqui dos nossos fundos a mesa de crédito estruturado pela confiança por ter entregue para a gente seus recursos e a gente cuida deles com muito carinho e cuida deles como se fosse nosso tá então obrigado de novo pelo convite maravilha com certeza e você Felipe mensagem final aqui para os nossos investidores e ouvintes e espectadores eu acho que como a gente estava comentando eu acho que o ano de 2024 é realmente um ano que tem ótimas perspectivas para o mercado de crédito privado como um todo a gente entende que o ano principalmente o final do ano de 2023 foi um movimento que a gente estava tendo um fechamento generalizado de spreads então quase todos os papéis no mercado secundário de crédito estavam tendo um fechamento de spreads a gente acha que esse movimento continuou agora no começo do ano de 2024 mas é um movimento que a gente acha que cada vez mais vai ser mais seletivo então alguns papéis vão ter fechamentos maiores do que outros e aí por isso a escolha de um bom gestor do gestor que vai saber navegar nesse novo movimento de mercado que a gente deve ter a partir agora do segundo trimestre terceiro trimestre de 2024 vai ser super importante então de novo faço também as minhas palavras do Sérgio de agradecer aqueles investidores que já confiaram na gente a gente agradece muito esse reconhecimento acho que sem eles a gente nunca teria chegado essa marca histórica de 10 bilhões e a gente espera continuar crescendo a gente está sempre pensando em novos produtos acho que ainda tem bastante coisa legal para a gente comentar ao longo desse ano porque tem muita coisa no forno muita coisa que a gente pensa está sempre pensando o que a gente consegue criar de inovação para os nossos clientes e também o crescimento generalizado nos nossos outros produtos que a gente agradece bastante e a gente espera depois aqui estar comemorando a marca de 15 bi 20 bi e assim por diante com certeza com certeza a gente deve se ver em breve aqui no Mindacity de novo então quero agradecer mais uma vez a presença de vocês tenho certeza que 2024 também vai ser um ano de bastante trabalho para capturar todas as oportunidades aqui e entregar uma performance diferenciada para os investidores né e para todo mundo que nos acompanhou aqui até agora se vocês quiserem entender mais sobre toda a nossa grade de crédito basta clicar no link da descrição e claro sempre acompanhar o Mindacity aqui e nos seguir na sua plataforma de áudio preferida para ficar por dentro dos nossos novos episódios até mais tchau 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 tchau